A minha vida é tua vida Nova criatura, eu sou nova criatura Eu não sou tudo o que você precisa Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mais uma coisa eu sou Não abro mão, não Nova criatura, sacode! Eu sou nova criatura, nova criatura Eu sou nova criatura Nova criatura, sacode!